Meu nome é Laís e hoje eu vou contar a minha história. Desde que minha mãe morreu há quatro anos, eu vivo só com meu pai. Depois que eu terminei a faculdade, arrumei um trabalho em uma empresa. E isso tomava quase todo o meu tempo. Eu podia dizer que estava realizada profissionalmente. Eu era jovem e sabia que podia crescer muito lá. No entanto, faltava alguma coisa para eu ser completamente feliz. E na minha cabeça, só um amor poderia trazer essa felicidade. Quando a minha irmã vinha visitar a gente, eu percebia como ela estava radiante. A Glaucia sempre foi um sucesso em tudo. Não só na profissão, mas também com os homens. Sempre se saiu muito bem. Ela tinha se casado há dois anos e vivia numa eterna rua de mel com o marido. A vida tinha que seguir e eu concentrava todas as minhas energias no trabalho. Um dia, tive um problema no meu computador e precisei chamar alguém da manutenção para ver o que estava acontecendo na minha máquina. Eis que aparece um cara que eu nunca tinha visto. O Sérgio. Desde que ele entrou, ficou me olhando como se quisesse tirar a minha roupa. Ele era um pouco abusado, fez perguntas íntimas. Queria saber se eu tinha namorado. Eu achei ele um pouco folgado. Não era todo dia que aparecia alguém interessado em mim. No dia seguinte, assim que eu cheguei, já tinha um bilhetinho do Sérgio na minha mesa dizendo que tinha pensado em mim a noite toda. Que coisa! Será que ele era louco? E se alguém tivesse visto aquele bilhete? Assim que eu me sentei, o telefone tocou. Era ele dizendo que estava interessado em mim. Coisa que eu já havia anotado. E ele queria me convidar para dar uma volta quando a gente saísse do trabalho. O Sérgio não era o tipo de homem que perde tempo. Assim que chegamos, ele disse que havia se apaixonado à primeira vista. E eu logo falei que não acreditava nesse tipo de coisa. Pode funcionar muito bem em filmes. Mas na vida real não é bem assim. Só que ele parecia estar sendo sincero. E fez uma declaração de amor inesperada. Eu fiquei encantada. Pois nunca ninguém havia me dito palavras tão bonitas. No dia seguinte, eu estava nas nuvens. Quando o Sérgio me procurou e disse que queria conversar comigo, eu fiquei aflita. Pois eu esperava que ele fosse dizer que não queria mais ficar comigo. Mas a realidade era outra. Ele disse que não queria me enganar porque estava realmente apaixonado por mim. E por isso achava melhor colocar todas as cartas na mesa. O Sérgio contou que morava junto com outra mulher. Eles não eram casados no papel, pois ela era separada. Mas eles já estavam juntos há quatro anos. Pois a relação deles estava indo para o buraco. E ele não sentia mais nada por ela. Ele não via a hora de poder dar um fim em tudo aquilo. Essa mulher tinha dois filhos do primeiro casamento que moravam com eles. E o Sérgio me disse que tinha se apegado às crianças e tinha dó delas. Ele falou um monte da mulher. Eu acho que ele estava mesmo decepcionado. A única coisa que ele me pediu foi que eu aceitasse isso. Ele ia fazer de tudo para se separar. Mas eu teria que ter um pouco de paciência. Aos poucos eu era outra pessoa. Comecei a descobrir o prazer da vida e isso se refletia em tudo. Eu esperava o Sérgio para almoçar. Era o nosso momento de casalzinho durante o dia. Algumas pessoas na empresa comentavam. Diziam que a gente tinha um caso. Mas nem eu nem ele falávamos nada sobre o assunto. Eu estava muito feliz por me importar com esse tipo de coisa. A única coisa que me interessava era que não chegasse aos ouvidos do meu pai. Podiam falar o que bem quisessem. Tirando isso. O Sérgio era super romântico. Sabe aquele namorado ideal que a gente acha que só existe em novela? Ele me dava flores. Sempre vinha com um presentinho. Todos os dias dizia que me amava. E que eu fazia dele um homem melhor. Pois ele havia descoberto a felicidade ao meu lado. Ele se orgulhava de mim. E eu estava louca por ele. E eu estava falando do meu pai. Ele foi frio.